Fala família Café Tchek, só maravilhosidade, tudo bem? Eu vim trazer pra vocês hoje aqui, perfumosidades femininas, alguns compartilháveis, quatro, tá? De... pra vocês sentirem essas maravilhosidades e também indicações de perfumosidades aí pras mulheres, vocês que gostam de sair um perfume mais sensual e tal, então esses perfumes que eu vou mostrar pra vocês são uma pegada mais sensual, mas aí depende muito do olfato e isso na minha consciência e espero que agrade a vocês, beleza? E a Wanda aqui passou uma moto parecendo aquelas corridas de Fórmula 1, então vamos lá! Primeira perfumosidade que eu vou mostrar com vocês, extremamente sensual, é o Vanilla & Fruits Rouge de Atelier Cegar e Bagote. Esse daqui é da coleção pessoal de jasmin, tá? Então a maioria dos femininos aqui é da coleção pessoal de jasmin. Então o Vanilla & Fruits Rouge é um perfume, gente, no meu entendimento, ele tem uma pegada de morango, de frutas vermelhas, pra mim é melhor, né? Isso no meu gosto do Vanilla tradicional, tá? Vanilla Orange, Vanilla Orange. Mas a maioria diz que o melhor é o Vanilla Orange, mas pra mim eu gosto muito desse cheirinho de infância que me traz né? De cheirinho de babaloo, desse, né? É mais ou menos isso. De forma assim, mais simplória, o cheiro desse perfume, né? A fragrância tem uma pegada de babaloo, vamos dizer, nessa perspectiva aí, né? Show de bola! Esse perfume, vou passar um aqui, um pouquinho, isso, pra melhorar, né? Sempre os conhecimentos. Vou deixar aqui um pouquinho mais pra vocês, se vocês olharem. Ele tem um líquido, é meio avermelhado, tá? Esse frasso 30ml, zamba, ajuda a preservar melhor ele. Muito gostoso, o atelista gabaloo, esse tefuso gourmand dele, sem dó, tá? Deem piedade. Segundo a perfumosidade que eu vou mostrar com essa pegada sensual também, mais pros dias quentes, é o Blush Light. Blush Light, ele é inspirado no Light Blue Intense, tá? Então, ele tem aquela pegada, você que gosta do Light Blue? Ah, Fred, eu gosto do Light Blue, mas eu quero mais intenso, e eu não quero pagar tanto quanto o original. Vamos colocar assim, né? Que o seu importado, tá aqui, ó. Blush Light de In The Box. Olha, já na sua, né? No seu frasco novo. Esse perfume é o meu xodó. Primeiro que eu não sei o motivo, mas nessas brincadeiras olfativas, eu sinto que esses perfumes Light Blue tem uma pegada de manteiga, né? De cinema. Sabe aquelas pipocas de cinema? Então, isso me lembra demais daquelas pipocas de cinema. Então, vou passar um pouquinho também pra melhorar os conhecimentos, né? É, pra mim é isso aí. Esse limão siciliano, né? Essa pegada cíntrica na saída, ele me lembra demais essa questão de uma pipoca de micro-ondas. É um perfume muito bom. Ó, dá um zoomzão nela aí. Bonito, hein? Gostei! Coisa boa. Olha, lindo, lindo, maravilhoso, cheiroso. Muito bem falado essa perfumosidade aqui. Vamos ver se... Vou testar a câmera aqui. Você também faz. Vai lá, ajuda aí. Beleza! Vamos lá ao terceiro perfumosidade. Esse é super sensual também, tá? Super agradável, extremamente feminino. É o Elen de Nebrusca. É você aí que gosta de Nebrusca. Sempre com seus frascos muito bonitos. Esse perfume também é um grande xodó da coleção de Leite Jasmine. Esse aqui tem uma pegada do Olimpia, tá? Pra que você que gosta do Olimpia, ele vai nessa pegada aí do Olimpia. Ó, ó. Só que tem um grau tão grande de agradabilidade que é... É como se fosse uma Olimpia de nicho. E é muito usado. Jasmine usa muito, dá pra perceber, né? Que perfume de nicho tão intenso, né? Que é a marca Nebrusca, que faz perfume aí de nicho. Mas tem esse viés olfativo. Mas é muito gostoso. Pra mim, sai muito essa questão da pera. Olha, cocaziano, você aí que tá indo a uma festa, né? Uma festa maravilhosa. Vai ser, ao meu entendimento, o centro das atenções. É, essa perfumosidade aqui, com certeza, vai com você durante muito tempo. E você vai sentir-se o centro das atenções. Porque chamativo, projeta bastante e fixa bem. Então, a gente gosta disso. O Wesley gosta das maravilhosidades. Tá aqui, Helene de Nebrusca, né? Nebrusca, Vênus Perfumada. Você aí que gosta da marca, eu sempre falo dessas marcas de nicho. E, agora, o quarto perfume aqui, que também é um dos mais sensuais da coleção de jasmin, é Liz, de O Boticário. Você aí gosta do Liz? Me fala o que acha dele. se ele é bom, se não é. Qual a sua perspectiva sobre essa perfumosidade? Eu sou apaixonado. Segundo alguns olfatos, essa perfumosidade aqui seria parecida com um perfume importado de nicho, Baccarat Rouge, né? Muitas pessoas me falaram que lembra o Baccarat Rouge. Então, na sua versão. E já tem um Liz novo, acho que é o Supreme, algo assim. Eu não conheci. Quero muito conhecer. Tinha a oportunidade de ir no Boticário, mas eu não entrei na loja. Mas, na próxima vez que eu estiver viajando, eu vou entrar na loja do Boticário e eu vou sentir as novidades. Então, está aqui o Liz, do Boticário. Então, pegada de moranguinho também, tá? Só que esse aqui, por exemplo, é um morango mais cremoso, mais intenso. Aqui também tem uma pegada de um moranguinho, de um ciclo. Esse perfume aqui é de vídeo-opiniões, né? Porque ele é meio cortante, vamos dizer assim. Esse morango mais cortante. Vou passar aqui também, né? Para melhorar os conhecimentos. Ah, é bom demais. Eu não tenho... Olha, eu sou apaixonado por esse perfume e reza os sistemas que esse perfume usado aqui, ele tem um que de muito sensual, que ele chama atenção aos afatos femininos, masculinos, na questão mais, assim, amorosa, afetiva, né? Mas isso aí depende muito, né? Depende muito de quem eu uso, tudo mais. Diz que tem feromônio aí. Sei não, sei não. Mas eu já vi muitas pessoas dizendo, mulheres dizendo aí que saíam e ficaram muito bem obrigados com essas perfumosidades aqui. Maravilha! Coisa boa! Gostaram dessas minhas dicas? Olha, enquanto tem que eu trago aqui umas dicas de várias perfumosidades aí. Olha, olha. Para vocês aí se deliciarem, né? Aproveitem as perfumosidades, aproveitem os tempos, a gente que está retornando à economia, aos seus moldes tradicionais. Aproveitem. Vamos lá conhecer mais brilhosidades e deliciosidades. Você aí que não é da família Café Check, vem aí para a família Café Check, faça a experiência maravilhosa, deixe seu like também aqui, compartilhe e inscreva-se, beleza? Até a próxima! Fui!